Já está na hora do programa começar Olá Brasil, olá Galáxia, olá Universo Começa agora o seu, o meu, o nosso Ludovico Show Meu Deus é maravilha E eu quero começar mandando um beijo especial Para esta plateia maravilhosa Cadê a plateia, gente? Desculpa, daqui onde? Aqui! Claro, claro, claro É que hoje contamos com a presença dos cidadãos invisíveis Do planeta invisível Que fica no sistema solar invisível Da galáxia invisível Maravilha, maravilha Boa, vocês sabem, esse pessoal pode ser invisível Mas sabe fazer um barulhão Beleza, beleza E vamos agora chamar o participante de hoje Sim, ele é bailarino Ele é professor de balé Venha para cá Mica e um sentado Você tem que buscar ele, Doroteiro Vai, vai Vem para cá Vem para cá Uau 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 Perfeito Bom, é Seu Micaíl sentado Olha, é um prazer Tê-lo aqui no Ludovico Show Não, 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 não Mas o prazer é tudo meu Eu fiquei muito feliz quando a produção ligou E convidou E eu aceitei Na hora Uau Uau Mas eu pergunto Seu Micaíl Você veio preparado Para disputar O incrível prêmio de hoje Mas é claro que sim E por falar nisso Qual é O incrível Prêmio Uau O incrível Prêmio É surpresa É surpresa Mas para você descobrir Vai ter que vencer O difícil jogo E essa Verdade ou Lorota Nunca mais Nunca mais Muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Pois eu conheço Esse jogo Tá, 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 tá Tá bom As perguntas de hoje Serão sobre Dança Mas não vai ser animando não Porque serão perguntas Difíceis mesmo Muito difíceis Seu Ludovico Show Eu não vim de Borowski Para sair Com as mãos A banana Muito bem Muito bem Senhor Me caiu sentado A regra do jogo É muito simples A Ludovicat Que no caso É minha irmã Vai ler uma afirmação Sobre um estilo de dança Qual que é Qual que é Então você vai ter que descobrir Se essa afirmação É verdade Ou Lorota Beleza Bom Vamos à primeira afirmação A valsa É uma dança Típica de um país Da América do Sul Que é vizinho do Brasil A Argentina Uau Repita por favor Ludovicat A valsa É uma dança Típica de um país Da América do Sul Que é vizinho do Brasil A Argentina E aí E aí E aí E aí E aí Senhor Me caiu sentado Esse fato É verdade Ou é Lorota Lorota Mas tem Certeza Que é lorota Absoluta A dança Típica da Argentina Não é A valsa E sim O tango A resposta está Exata Maravilha Vocês não ficam aqui rodando em volta de mim Muito bem Muito bem Vamos agora Vamos agora Vamos a segunda Afirmação Brasil Vai lá Ludovicat É com você Apesar da língua francesa Ser usada para dar nome A maioria dos movimentos do balé Como Plie et Padre O balé É uma dança Que não foi criada na França E sim Na Itália Eita Eita Que essa é difícil Por favor Repita Ludovicat Apesar da língua francesa Ser usada para dar nome A maioria dos movimentos do balé Como por exemplo Plie E padadã O balé É uma dança Que não foi criada na França E sim Na Itália Olha só Olha só Olha só Então responda agora Micael Esse fato falado por ela É verdade Ou é Lourota É verdade Uau Tem certeza disso mesmo? Absoluta O balé nasceu nas cortes italianas Há muito tempo Inclusive Na Itália O balé É chamado de Baleto Ai 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 Caiu uma catota Aqui É uma catota De produção Ludovicati Eu falei pra você Tirar perguntas Sobre o balé Tá muito fácil Balé É a especialidade dele Ai mas é que eu esqueci Então se é o Ludovicuchão Diga para o público Se a minha resposta Está correta ou não O homem tá mandando lá Pra você falar Por culpa dela A resposta está Exata Olha aí Olha aí Olha aí Bom Vamos agora A terceira Afirmação Ludovicati Bumba meu boi Ou boi Bumba É uma dança Do folclore brasileiro Que surgiu Da antiga lenda Sobre um boi Que queria ir Para a Europa Estudar balé Eita Eita Pela cara dele Eu acho que essa Ele não sabe Brasil Pode repetir o Ludovicati Por favor Pode repetir Tá sim senhor Bumba meu boi Ou boi Bumba É uma dança Do folclore brasileiro Que surgiu Da antiga lenda Sobre um boi Que queria ir Para a Europa Estudar balé Eita Responda rápido É verdade Ou é Lourota É lourota Mas tem certeza Que é que é lourota Absoluta Boi Bumba Não é sobre a história De um boi Que quer ir Para a Europa Ah não Boi Bumba É a história De um boi Que é roubado Por um camponês Que deseja satisfazer A vontade da esposa Que está grávida E querendo comer Língua de boi Boa resposta está É É Está exata De novo Muito bem O que aconteceu depois Boa pergunta Depois 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 A gente pergunta Depois Essa história vai ficar Para outro momento Não Não Mas é que eu estou curiosa E depois você pesquisa Na internet Então agora vamos para A quarta Afirmação Vai 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 Não Não Vai Não Vai Para 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 A quarta afirmação Vai ficar Para daqui a pouquinho Porque agora Está na hora Do Está na hora De Está na hora Da gente conhecer Outra coisa A história Do boi Bumba Não Não A gente está na hora Está na hora Do 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 Recadinho Do nosso Patrocitador Certo Não Vem comigo Mas vem quietinho Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Oxe Vem comigo Vem comigo Vem comigo Muito bem Muito bem Atenção para o recadinho Importante No live com show de hoje É patrocinado pelas Incríveis Polainas Superpoderosas É Com elas Qualquer pessoa Mas qualquer mesmo Qualquer Qualquer Menina O menino pode se transformar num bailarino profissional instantaneamente Oh, instantaneamente? Quer dizer assim, no mesmo instante? Exatamente, tá duvidando, tá duvidando? Eu vou demonstrar com as minhas polenas demonstrativas Coliseixinha Já, 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 já Atenção, olha, atenção Solta o som, DJ Viu só? Viu só? Viu só? Com as polenas superpoderosas, você consegue Elas realmente funcionam Posso tentar também? Claro, claro, claro que pode, pode tentar, pode tentar Ah, tá, eu já coloquei, ó, tá aqui Pode ir, pode ir Então, som na caixa, DJ Ó Tá arruinando a reputação do produto Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, beleza Prepara a música, parou, amor Beleza E aí, eu dancei bem? Dançou, dançou bem Dançou muito bem Bem mal Como assim, não tem como? Eu tava usando as polenas Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Estamos de volta E eu pergunto Mikaiu sentado Você está preparado para a quarta E última afirmação, sim ou não? Preparadíssimo Uau Uau! Então, Ludovicat, manda ver! Ah, que foi? Não é pra dançar, né? É pra ler na ficha, afirmação, quarta e última. Aqui tá. Arrasta-pé é um dos nomes que se dá a uma tradicional dança brasileira. O mambo. Ah, o mambo. Repita, Ludovicat. A arrasta-pé é um dos nomes que se dá a uma tradicional dança brasileira. O mambo. O mambo. Então responda, sem demora, me caiu sentado. É verdade! Ou é lorota? É lorota. Uau! Uau! É lorota, tem certeza, tem certeza mesmo! Absoluta! Absoluta! Arrasta-pé é como também se chama o forró. Uau! Uau! Certeza absoluta! A resposta, no entanto, está... Vixe! Ei! Vixe! Ei! Sata! Gente, ele venceu! Ele venceu o Brasil! Ele venceu... Ops, deve ser isso. Ele venceu o Brasil! O desafio foi vencido por ele! E ele vai levar para casa o famoso prêmio surpresa! Vai buscar para nós. Micael, Micael, você acaba de ganhar um ano de curso de balé grátis com um dos professores mais requisitados do mundo! Uau! Tadá! Pode abrir! Tadá! O curso de balé com Micael sentado! Muito bem! Muito bem! Para aí! Para aí! Para aí! Só um instantinho! Mas eu ganhei um ano de curso... Comigo mesmo? Vixe! Que prêmio é esse? Nuz! Nuz? Pegou no pulo! Pegou no pulo! Tem razão! Não faz muito sentido! Nem não! Não faz sentido! Era brincadeira! A gente ia fazer assim, olha! Não é ruim! Tirar a pulaina! A gente vai dar pul... A gente vai dar pul... Olha, Micael, você ganhou maravilhosasas pulainas! Mas é uma dançante! É um par de pulainas super poderosa! Nananinaninana! Estátua! Diz a estátua! Epa, 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 epa! Eu sou um dos maiores e melhores balerinos do mundo! Para que eu usaria uma pulaina dessas? Nossa, você tem razão! Faz sentido. Você tem que ajudar, não tem que atrapalhar. Muito bem. Então, nesse caso, você vai ganhar... O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar um prêmio. O que prêmio? O prêmio que é um dos mais desejados. É falso. Pelos artistas do mundo todo. Opa, opa, opa. Esse parece bom. Ele vai ganhar uma salva de palmas. Aê! Aê! Maravilha! Só isso? Aê, Maravilha! Lindo! Magnífico! Magnífico! Bate mais rápido! Obrigado, Brasil! E até o próximo Ludovico Show! Bate palmas, gente! Aê! Aê! Bate palmas, Drogênia!